Roma nasce em 753 a.C. como uma monarquia. Depois se torna uma república em 509 a.C. E a partir do ano 31 a.C., com a morte de Marco Antônio, Roma se torna um império até 1453. São mais de dois mil anos de Roma. Você tem noção do que é isso? É claro, o Império Romano do Ocidente caiu em 476 com a invasão dos bárbaros e tal. Mas o Império Romano do Oriente, mais conhecido como Império Bizantino, foi até 1453. É tempo pra caramba, molecada. E como que isso aconteceu? Como que Roma se tornou algo tão grande e por tanto tempo? Bem, hoje o nosso papo vai ser sobre as suas duas primeiras formas de governo, a monarquia e a república. Outro dia eu lanço um episódio sobre Império Romano. Se você quiser, inclusive, esse episódio, é só mandar mensagem, é só encher meu saco lá no arroba prof. Vitor Soares. Ah, e lembrando também que eu tenho um episódio sobre o Império Bizantino, né? Aqui no feed do História Meia Hora. Quando você acabar esse episódio aqui, você ouve lá Império Bizantino, demorou? Mas bem, eu quero falar com vocês primeiro sobre a monarquia romana. Pessoal, a origem de Roma é normalmente dividida em duas origens diferentes. Uma histórica, que é comprovada historicamente, e uma mitológica. Eu quero contar pra vocês o mito da fundação de Roma. Segundo o historiador Tito Lívio, essa versão da origem romana era a que circulava na época. Era isso que os contemporâneos da monarquia romana contavam uns aos outros. A história começa com Enéas, o herói troiano, filho de Vênus. Ele chegou na região do Lácio, onde hoje é a Itália, e ele se casou com a filha de um dos reis latinos. Anos mais tarde, seu filho, Ascânio, fundou a cidade de Alba Longa, bem ao lado do rio Tibre. Seus descendentes reinaram em Alba Longa por muito tempo, por gerações e gerações sem nenhum problema. Até chegar no rei Numitor. O irmão de Numitor era Amulio. E esse Amulio foi lá e deu um golpe no próprio irmão e tomou o trono. O Numitor ficou preso, e pra que nenhum descendente do seu irmão pudesse tirar-o do poder, o Amulio pegou a sua sobrinha, Réia Sílvia, filha de Numitor, e a obrigou a ser uma sacerdotisa da deusa Vesta. E isso porque as sacerdotisas da deusa Vesta, elas precisavam ser virgens. Então, né, foi golpe. O Amulio tava no poder porque ele tirou Numitor, e a filha de Numitor não poderia mais ter descendentes. E era isso. Mas, segundo a lenda, Marte, o deus da guerra, engravidou Réia. E ela deu à luz a dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. Então, você viu o que aconteceu já, né? Os dois irmãos tinham sangue tanto de Vênus, lá por conta da descendência do Enéas, e agora eles também têm sangue de Marte. Os moleques têm sangue de dois deuses diferentes. E bem, quando eles nasceram, a Réia sabia que o Amulio ia passar os moleques. Ele, com certeza, ia matá-los na hora que ele soubesse que eles estavam vivos. Por isso, assim que eles nasceram, a Réia colocou os dois moleques numa cesta e deixou essa cesta no rio Tibre. Igualzinho à história de Moisés, né? Que foi deixado no rio Nilo numa cesta, lembra disso? Bem, continuando a história, a cesta encalhou no rio e uma loba, sim, um lobo fêmea, chamado Luperca, pegou os dois moleques e cuidou deles, estilo mogli mesmo. Ela levou os dois moleques pro seu refúgio, no Monte Palatino, e lá deu de mamar pra eles, né, e tudo mais. Você provavelmente já viu uma estátua de uma loba amamentando dois bebês, né? Mas, enfim, daí, né, um tempo depois, um pastor tava passando por ali e viu dois moleques mamando na loba, moleque. Ele falou, cara, hein? Ele pegou os dois moleques pra cuidar, né? Ele e a mulher, obviamente. Daí os moleques foram crescendo, crescendo, só que eles eram filhos de deuses, né? Eu acabei de falar que eles têm sangue de Vênus e de Marte. Então eles eram tipo fortão, né? Eles tinham super força, eles eram super rapidão, tipo X-Men, tá ligado? E na época rondava uma fofoca em Alba Longa que havia uma profecia que os filhos de Marte, um dia, iriam tirar a mulho do poder e tudo mais. Aí, né, os pais adotivos, eles fizeram uma conexão e perceberam, pô, só pode ser esses dois filhos aí que a gente encontrou, que uma loba tava dando de mamar. Daí eles falaram, né, ó, encontrei vocês mamando numa loba, entendi nada, vocês são super fortes, né, e tem essa profecia, eu acho que são vocês. Daí, os moleques ficaram adultos, eles foram lá no amulho, meteram a porrada no amulho e colocaram de volta o seu avô Numitor, no trono. Daí, o avô, né, como uma forma de agradecer os moleques, deu um pedaço de terra bem grande pra eles ao lado do rio Tibre, exatamente onde a loba os amamentou. E lá, eles fundaram o seu rei. Só que o Romulo e o Remo começaram uma briga um com o outro por conta de territórios. E aí, em 753, o Romulo mata o Remo. Do nada, né, olha isso, o Romulo mata o irmão, doideira do caramba, e ele funda a Roma. Mas enfim, né, uma coisa interessante pra se falar sobre isso é que talvez a loba, né, o animal que amamentou eles, nunca tenha existido. Isso porque o termo loba, que em latim é lupa, também era utilizado em sentido pejorativo para as prostitutas da época. Então pode ser que a loba, né, entre aspas, tenha sido uma mulher mesmo, mãe adotiva dos moleques. Mas bem, essa é a origem mitológica. Eu falei bastante porque, né, eu sei que sempre cobram risco em vestibular, na escola, enfim.